Oi, gente! O dia de Enem, de Ciências da Natureza, está se aproximando cada vez mais, então vamos resolver mais um pouquinho de exercício do Enem para vocês treinarem? Vocês repararam que cá muita elétrica no Enem, né, gente? Vamos treinar mais um exercício de energia elétrica. É do Enem 2017, segundo a aplicação, questão 123, eu não lembro que prova que era essa, que cor, mas tudo bem. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2A para funcionar corretamente. Aí tem um desenho dessa bateria, ele falou que é uma bateria de lítio, está marcado aqui watt-hora, miliampar-hora, volt, um monte de informações. Aí ele fala, quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é. Então, onde que está essa informação sobre a carga da bateria? Qual das informações ali da imagem, a gente vai ter que olhar para a imagem, que está falando sobre a quantidade de carga que ela consegue armazenar? Olha ela ali, miliampar-hora. E aí a pergunta, mas carga não é em Coulomb? Por que miliampar-hora também é carga? O que a gente vai ter que lembrar? Miliampar-hora? Miliampar é uma unidade de corrente, hora é uma unidade de tempo. Corrente vezes tempo é a carga. Então, é uma outra unidade de medida para carga que não é Coulomb, não está no sistema internacional, mas também é de carga. E aí, para a gente poder transformar, a gente vai ter que achar a relação entre essas coisas e o tempo, né? Ele quer saber o tempo que demora para gastar toda essa carga. Então, vamos pensar. A primeira coisa que a gente pode fazer é transformar em Coulomb, né? Acho que é um bom começo. Vamos pôr no sistema internacional. Então, a gente sabe que para transformar para Coulomb, a corrente tem que estar em ampere e não miliampere e o tempo tem que estar em segundos e não em horas. Então, para transformar de miliampere para ampere, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3, ou seja, dividir por mil, que é a mesma coisa que posso colocar vezes 10 a menos 3 ampere, ou poderia colocar 1 sobre 10 a 3, ou poderia colocar 1 sobre mil. Vocês mandam aí o que vocês acharem melhor. Eu coloquei vezes 10 a menos 3. E uma hora tem 3.600 segundos. Então, para eu transformar 1 miliampere hora em ampere vezes segundo, que é a mesma coisa que Coulomb, é só multiplicar por 10 a menos 3, depois multiplicar por 3.600, que é a mesma coisa que se eu multiplicar 10 a menos 3 por 3.600, dá 3,6. Então, vai multiplicar por 3,6. 1 miliampere hora, 3,6 ampere vezes segundo, que é a mesma coisa que Coulomb. Se a gente tinha 4.400 miliampere hora, a gente tinha 4.400 vezes 3,6, que dá 15.840 Coulomb. Transformei para Coulomb. Essa é a nossa carga. Aí ele fala que vai passar pela bateria uma corrente de 2 A. Então, agora a gente tem a carga, a gente tem a corrente que está passando por ele, e a gente quer saber quanto tempo vai demorar para gastar toda essa carga. Então, é só a gente usar de novo aquela mesma fórmula que a gente usou para descobrir do que a gente estava falando, que é o kit, né? Carga igual a corrente vezes o tempo. A carga é 15.840, a corrente 2, e o tempo é o que a gente quer saber. Fica aqui na frente. Aí, vou passar o 2 dividindo, vai ficar 15.840 dividido por 2, que dá 7.920, e a gente olha nas alternativas e fala, ué, cadê a nossa resposta? E aí, aqui é o ponto, né, gente? Porque isso daqui está em segundos, e ele quer em minutos. Então, a gente tem que dividir por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Isso vai dar 132 minutos, e aí sim a gente tem a resposta da letra C. Tchau, tchau.